Essa é pra você que precisa de testes com confiabilidade de laboratório. Teste de gravidez, você já conhece. Vície de menopausa, pra você detectar essa fase, prevenir doenças, manter-se jovem, saudade. Teste de ovulação, você vai detectar exatamente o seu dia fértil, confiabilidade de laboratório, testes derivados da biotecnologia do DNA, muito simples, 5 gotinhas de urina de qualquer hora do dia e você tem o resultado em 5 minutos. Você vai fazer o seguinte, vai ligar pra 175 lojas de drogaria São Paulo em qualquer uma dessas lojas e nas melhores farmácias e drogarias do mercado, pelo SAC, pra mais informações, 3258-9931-ProtonTeste.